Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para trazer para vocês as novidades de gameplay aí do FIFA 24, que não chama mais FIFA né galera, chama EA FC 24, é isso aí, eles trouxeram um vídeo aí com alguns minutos de gameplay mostrando para a gente algumas das novidades, tá, vocês estão acompanhando aí só a gameplay, tá, eu cortei aí os melhores momentos ali, né, na verdade os momentos de gameplay, que aparece gameplay mesmo, tá, que aparece aqui de longe e tal, que dá para você ver a gameplay do jogo e não só aquelas CGI que a EA coloca no trailer para fingir para a gente que é gameplay, eu cortei só as partes que realmente mostram a nossa visão, né, quando você estiver jogando o que você vai estar vendo ali na tela para deixar aqui bem claro e para vocês poderem ter uma experiência melhor também na hora de entender e visualizar aí como que está influenciando essas mudanças da EA, tá, mas vamos lá, quais são as mudanças, a primeira é o novo Hyper Motion aí, né, que é o jeito que eles falam lá, sei lá como chamar, mas é a mecânica que eles utilizam para puxar novas animações, tá, para o FC 24 e o que ela fez esse ano de novidade é que o seguinte, eles colocaram em vários estádios aí da Europa as câmeras pelos estádios e eles conseguiram capturar várias partidas reais aí de futebol, do Manchester City, do Real Madrid, de vários elencos aí poderosos da Europa, foram capturadas essas imagens através das câmeras da EA e o que essas câmeras fazem é que elas capturam esses movimentos e elas transformam isso em animação, né, elas transformam isso em novas animações que eles podem utilizar dentro do próprio jogo. Então EA, tá dizendo, tem muita, 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 muita coisa nova assim, uma caralhada realmente de animações novas e isso vai trazer para a gente uma variação bem grande no comportamento dos jogadores, cada jogador vai ter aí um estilo próprio, por exemplo, o Haaland vai correr do jeito que o Haaland corre, tá, o Vinicius Jr. também, o estilo de drible, o Vinicius Jr. faz um tipo de drible que só ele vai fazer, entendeu, vão ter umas coisas mais, é, é, como é que eu posso dizer assim, únicas dos jogadores mais famosos aí, né, então eles estão prometendo bastante tipo de coisa e também prometeram uma variação bem grande no tipo de animação, por exemplo, existem 200 tipos de corrida diferente, né, muita coisa assim, é bastante coisa para você aplicar aí nos jogadores, não só nos muito famosos, né, mas também nos menos famosos aí, então parece que vai ter uma modificação bem grande no tipo de gameplay, tá, fora isso, nós temos também aqui o novo, é, a nova player, é, como é que chama, player ID, é basicamente isso, lembra do player ID que tinha lá no PES 2013, que o Cristiano Ronaldo, era o Cristiano Ronaldo, eles comportavam daquele jeito e ele tinha alguns atributos ali que só o Cristiano Ronaldo ia ter e ele tinha ali algumas habilidades que só o Cristiano Ronaldo ia ter, vai ter isso agora no FIFA, tá, a gente vai ter ali algumas habilidades, é, que vão estar, não, não pela barrinha de habilidade, né, não por força no chute, precisão do chute, não aquelas barrinhas, mas sim vão ter como se fossem atributos especiais que os jogadores vão ter, né, então o Haaland vai ter finalização forte, o Messi vai ter drible diferente, o Vinicius Jr. também vai ter, os dribles do Vinicius Jr. vão ser melhores, o Vinicius Jr. vai ser mais rápido, então vão ter esses, vários desses atributos especiais aí, basicamente, que vão definir melhor a gameplay do jogador e vão fazer ele se comportar diferente e ele ter habilidades diferentes dos outros, né, então vai ficar uma coisa um pouco mais única, meio que entrando em conjunto com aquilo que a gente já falou antes ali das animações, né, as animações vão ser únicas e também o comportamento do próprio jogador também vai ser único, né, então ele vai ter algumas habilidades especiais aí, digamos assim, né, então tá aí uma novidade que, assim, já teve na franquia FIFA muitos anos atrás e, assim, eu acho que ainda tem, porque no Pro Clubs tinha até o FIFA 23, não lembro de terem tirado isso, mas, né, eles estão dizendo que é uma novidade incrível, então você acredita, tá? E a última novidade que eles anunciaram, que eu não sei, eu não entendi direito, tá, no trailer que eles mostraram, mas eles falaram que o Frost, a Frostbite agora que é a engine, né, o motor gráfico aí do FIFA está renovada aí, vão ter gráficos mais bonitos, o uniforme vai ficar mais legal, tal, essas coisas, mas são coisas visuais, assim, eu vou ser sincero, não percebi muita diferença, assim, mas, é, tá aí, eles disseram que tá melhor, tá com gráficos mais bonitos, tá com a física um pouco melhorada, tal, dos uniformes e dos cabelos, tal, então vai ser um jogo mais atrativo aos olhos, tá? Então é isso aí, essas são as novidades, o trailer foi realmente pequeno, deu 7 minutos, tá, é, mais ou menos aí deles falando um monte de coisa, e foi basicamente nisso que se resumiu, né, eles perderam bastante tempo ali com o Hypermotion e os outros eles passaram bem rápido ali por cima, então o Hypermotion eu creio que seja a maior novidade aí disparada do nosso querido EAFC 24, beleza? Agora eu quero saber de você o que você tá esperando do EAFC 24, deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na notificação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais! EA Sports In the Game